O meu maior tesouro não é o meu patrimônio. Não é o meu carro, as minhas joias ou a minha casa. Ele vale muito mais do que tudo isso. E eu sei que pra você, que é pai ou mãe também. Educar uma criança sobre dinheiro é muito diferente de educar um adulto. Embora o assunto esteja ganhando pauta e entrando cada vez mais nas escolas, a referência que o seu filho tem no final do dia é você. Dinheiro não nasce em árvore. Você pensa que eu sou banco? Ou na volta a gente compra? Esses são exemplos muito bons de coisas que você nunca deve dizer. Comece mostrando o papel que o dinheiro tem na sua vida. Você pode realizar sonhos, ajudar pessoas, ter acesso ao que precisa pra viver e ao mesmo tempo mostre que não precisa do dinheiro pra tudo. Afinal, tem coisas que o dinheiro não compra. Nessa Fim Class, eu vou te ajudar a cuidar do seu maior tesouro. Você vai ver alguns dos métodos que eu usei com os meus filhos de uma forma bem lúdica. Acredite, se eu tivesse visto isso quando criança, minha vida seria muito mais fácil. Mas é pra isso que você tá aqui. Tornar a vida dos seus filhos muito mais fácil. E a partir de agora, isso vai acontecer. Meu nome é Priscila Rossi e essa é a minha Fim Class.